A noite fria de Nova Iorque não impediu turistas e moradores de visitarem uma das árvores mais tradicionais do Natal. Em um ano fora da normalidade, alguns nova-iorquinos buscam conforto em um dos feriados mais tradicionais da humanidade. Centenas de pessoas fizeram filas para ver de perto a icônica árvore de Natal do Rockefeller Center. Essa moradora do Brooklyn trouxe a filha de dois anos para ver a árvore. Uma oportunidade de, pelo menos por um instante, amenizar o sofrimento provocado pela pandemia. Este ano perdi minha mãe para a Covid-19. Estou apenas tentando seguir em frente, manter as tradições e ficar de bem com a vida. Em tempos de pandemia, regras de segurança são importantes, como manter o distanciamento social na fila. Os visitantes são autorizados a entrar em pequenos grupos para tirar fotos com a família. O registro de um ano que ficará para sempre na memória de todos.